Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí para o canal. Dessa vez estou trazendo a parte 2 do robô Advanced Hedge Forex. Esse aqui é um robô de hedge. Eu trouxe a primeira parte para vocês e agora eu vou trazer a segunda aqui com alguns resultados. Mais para frente a gente fala sobre isso. O que eu queria focar nesse vídeo aqui na verdade é sobre como que a gente sairia basicamente dessa situação aqui. Então o robô ele vai setar duas ordens, uma de compra e uma de venda juntas. E aí aqui você está vendo onde seria basicamente o Take Profit. Então a partir do momento em que por exemplo a gente está em uma ordem de compra aqui. A partir do momento que ela passa o Take Profit ele aciona um trailing e aí o preço vai subindo e conforme o preço vai subindo o trailing vai subindo junto. Nesse caso aqui você pode ver que o preço deu uma esticada bem grande e aí o trailing vai subindo. Você percebe que é um trailing bem conservador. Eu digo isso por conta da distância entre o meu trailing e o meu preço. Assim que o preço cair nesse ponto mais ou menos ele vai fechar a ordem. A ordem de compra e aí já vai abrir uma nova ordem de compra. Vai ser o Take Profit. E aí ao passar do tempo o que vai acontecer é justamente isso aqui. Você sempre vai ter duas ordens, uma rede mediando a Ultra e esse espaço cada vez maior. Então alguma hora você vai precisar tomar uma decisão sobre o que fazer com isso. Então vocês podem ver aqui a gente tem... isso aqui vai ficar um pouco deturpado. Eu vou explicar para vocês um pouco mais tarde o que eu fiz aqui. Mas basicamente eu quero mostrar para vocês que a gente vai ter aqui uma ordem de Buy e uma ordem de Sell ao mesmo tempo. E esse PL aqui ele vai sempre aumentando, tá? Que é basicamente esse espaço entre a ordem de compra e a ordem de venda. A gente tem duas ordens aqui, né? Então eu tô com um Buy aqui de 19 dólares, tá? E um Sell aqui de menos 43 dólares. E falando um pouco de resultado para vocês, tá? Enquanto a VPS dá uma destravada aqui, a gente fez 21.2 dólares, tá? Isso deve ter dado basicamente um mês e meio, no máximo dois. Acho que nem chegou a dois, tá? Deve ter dado um mês, um mês e meio, tá? Por aí. Obviamente você pode aumentar esse lote, tá? Como você vai estar sempre redeado, aí vai da sua conta, tá? Quando essa distância aqui entre ordens chegar em um momento em que você não se sinta confortável, dado a sua conta, tá? Dado o capital da sua conta, você começa a tomar algumas medidas em que eu vou falar aí para vocês. Bom, aqui a gente tem as operações, tá? Vocês podem ver que são operações relativamente curtas. Essa aqui, de fato, deu um... o preço deu uma puxada e aí ele começou a fazer um trading, tá? Então você percebe que tem ordens aqui que fecham com menos de um dólar e tem ordens aqui que vai um pouco mais além, né? E aí é que você consegue perceber bem a tendência, né? Então você vê que o preço vai caindo e ele vai fechando aqui as ordens de venda, tá? E aí, enquanto... e aí depois que o preço vai subindo, né? Ele vai fechando as ordens de compra aqui e ele está num trading bem alto, tá? Digamos assim, tá? É raro isso aqui acontecer. E aí eu dei uma confirmada aqui na conta agora e a gente começou ela dia 25 de julho, tá? Então eu estou gravando agora dia 17 de agosto, então está quase um mês, tá? Corrigindo a informação que eu passei no começo, está há quase um mês. E isso deu 21 dólares. Lembrando aqui que eu tenho uma conta de 10 mil dólares, tá? E como eu estava falando para vocês, a decisão de você encerrar o robô vai ficar na mão de vocês até você atingir um drawdown. Faça sentido para a sua conta, tá? Como você está sempre redeado, esse drawdown vai sempre aumentando, tá? Então você percebe aqui que a gente está com 25 dólares ali de drawdown, tá? Então você tem uma diferença entre o capital líquido e o seu equity, né? Digamos assim, tá? Então você nunca vai ficar positivo, né? Afinal, as suas ordens vão abrindo cada vez mais, tá? E aí sempre uma ordem vai ser muito mais pesada do que a outra e assim por diante, tá? Então você vai concretizando as operações, vai ganhando capital, tá? À medida em que o seu drawdown vai aumentando. E aí uma hora você precisa decidir o que fazer. E é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, tá? Então imagine que para mim isso aqui já está alto, eu já quero encerrar, já quero começar um novo ciclo, etc. 25 dólares para mim já está o suficiente. Eu fiz 21 e agora a gente tem 25 para fazer alguma coisa, tá? Ele te dá alguns botões aqui, mas você pode simplesmente fazer isso aqui na mão, tá? Esses botões aqui, eles são abrir uma compra, abrir uma venda, enfim. São coisas que você pode fazer manualmente. Então vamos só dar uma analisada aqui nos botões. A gente tem parar o próximo ciclo, né? Ou seja, imagine que o preço vai caindo aqui e aí ele pega o meu take profit, tá? Se eu clicar aqui, ele não vai abrir outra ordem de compra, tá? Você vai ficar simplesmente com a ordem de venda aqui pendente. E aí, à medida que o preço for caindo, tá? Quando alcançar essa ordem, você pode encerrar e aí sim você sai com todo o capital ali que você fez. No nosso caso, seria 21 dólares, né? Mais os 21 aqui que está fazendo, 17, 21. Então a gente está falando de mais ou menos 38 dólares. E aí, à medida que o preço for caindo aqui, a gente pode encerrar o robô. Tá? Então aqui no Resting Realize, ele basicamente vai fechar o ciclo quando possível, né? Então eu imagino que o preço teria que cair mais ou menos aqui no meio, para ele ficar meio que no 0x0, tá? E ele fecharia e não abriria nenhuma nova ordem, beleza? Então, só para recapitular, o primeiro a gente fecha, a gente para o ciclo, tá? Então a partir do momento que ele pegar aqui o take profit, ele não vai abrir novas ordens. Resting Realize, quando ele chegar no meio termo aqui do ciclo, ele não vai abrir novas ordens, mas ele vai fechar essas, as duas pendentes, tá? E Stop and Close, aí sim você vai dar uma forçada aqui nele e vai fechar tudo, beleza? Então você tem essas três opções aqui pelo robô, tá? Ou você pode simplesmente, por exemplo, fechar essa ordem de compra aqui, tá? E multiplicar isso aqui, né? Então a gente está com 0.01, você pode começar a fazer um grid para cima, dado que o preço já está bem distante, tá? Você ficaria com um médio bem interessante, tá? Você poderia abrir uma venda aqui em 0.02 e começar a fazer um médio, tá? Claro, você corre o risco do preço continuar subindo e você tem que fazer médios aí até o preço voltar. Mas é uma opção, eu acho que dessas quatro opções, né? É a que mais me ganha, digamos assim, tá? Eu prefiro, tá? Pela minha gestão de risco, pela minha aceitação ao risco, tá? Talvez não seja a sua, você precisa analisar bem o que você faria nessa situação, beleza? Mas esse aqui é um robô bem interessante justamente para você começar a treinar um pouco de RED, entender o que é o RED. e é basicamente isso, tá? Nessa VPS aqui, está nessa conta, eu estou numa conta da Zero Markets, eu cometi um erro de iniciante gravíssimo, tá? Gravíssimo que foi, eu coloquei outro robô para rodar, tá? Eu não reparei que essa conta já estava com um robô e aí eu acabei colocando esse robô aqui junto no meio, então a conta acabou fazendo algumas novas ordens, tá? Então o robô que tinha aqui, ele acabou dando menos 7 dólares aí de... Ele acabou dando 7 dólares de prejuízo, tá? Então vocês estão vendo aqui vários outros pares com ordens abertas, então por isso mesmo eu nem vou acabar mostrando o MyFXbook para vocês, mas saibam que é basicamente isso, tá? Basicamente dessa forma que esse robô aqui vai funcionar. Como eu falei para vocês, eu já fiz os cálculos aqui e o robô de fato deu 21 dólares aí de lucro, tá? Mas você vai ter um drawdown aí para resolver, entre aspas, né? Uma hora você vai ter que resolver esse drawdown e aí a ideia do vídeo era justamente apresentar as formas que você tem para resolver esse drawdown, beleza? Bom, para o de hoje é isso. Peço aí para vocês darem uma olhada nos links das corretoras parceiras aí no canal. Digam aí o que achou desse robô. Eu já fiz a primeira parte dele, se vocês quiserem dar uma procurada na playlist de robôs aí do canal ele vai estar lá, Advência de Red. Essa aqui seria uma segunda parte, tá? Só mostrando para vocês o desenvolvimento do robô, tá? E as formas que a gente tem aqui para utilizar para sair e encerrar esse ciclo aqui de Red. Verifiquem aí se vocês ainda estão inscritos no canal. Tem um pessoal me chamando falando que o YouTube simplesmente desinscreveu essas pessoas do canal e elas não estavam recebendo vídeos. Então, recomendo que vocês deem uma olhada aí se vocês estão inscritos ainda, tá? para vocês não acabarem perdendo nenhum vídeo. Beleza? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho